Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Favela do Justino. Rua Justino Mendes de Oliveira. Justino Mendes de Oliveira, rua? Se tem uma coisa que isso aqui não é mais, é rua! Isso aqui não é mais rua! Presta atenção por quê. E aí, mano, véi? Filmesa? Tranquilidade? Tá feio. Hã? Tá feio o morro aí, hein? O que você tá achando aqui? Tá feio a situação de se ligar pra imunança, a pessoa morre dentro da casa. Não consegue subir? Não consegue subir, é um tá feio. Não consegue subir porque não tem ambulância ou porque não tem rua? Tem rua, né? Não tem rua, né? Não tem rua, velho. Filmesa? Depois eu dou um salve lá. Um abraço. Olha só. Olha a situação da rua aí. Cadê o nosso vereador do bairro? Hã? Cadê o nosso vereador do bairro? Filme. E aí, tudo bom, nego? Bom. Filme? Filme. E aí, o que você tá achando dessa situação da rua? Porcaria. Cadê o vereador que nós votamos nele? Quem que é o vereador aqui do bairro? O Edson Garcia, pô. Ixi. Nunca mais ele vai ganhar, né? Hã? Nunca mais ele vai ganhar. Eu mesmo não voto mais nele. Não? Não voto nada, pô. Por que? Que você acha que ele não tá conseguindo? A porcaria tem rua ruim. Cadê o prefeito também? Fumiu, né? O prefeito Francisco Júnior não falou no palanque aos berros que ia arrumar as ruas daqui? Ia arrumar a rua e terminar aqui com a falta da rua que começou, mas até que terminou. Se a eleição fosse hoje, Sida, Aires e Francisco, pra quem que você daria o voto? Eu, como é que é? Sida, Aires e Francisco. Eu votava no Aires. Ninguém? No Aires. Nunca votava nele, votava nele agora. Se a eleição fosse hoje, você votaria no Aires. Ih, olha lá o Carlos, não vai subir não. Olha lá, olha lá, mano. Olha lá, olha aí. Ih, olha lá. Ih, olha lá, mano. Por que que ele tentou subir? Nessa rua, né? Não, não, guys. Olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, mano. Olha lá. Viu? Viu? Hã? O ar que o Nardo não vinha na rua pra cobrar, e o prefeito não ia nascer. Ninguém nunca viu, não. Passou com a tônica, ninguém nunca viu ela aqui, ó. Pode crer. E esse foi segudo também, ó. Olha lá, o molocão desistiu. Se a eleição fosse hoje, então você daria um voto pro Aires? Pode crer. Tá feio aqui a Justino Mendes, né, mano? Feio, pô. Olha aí. E a mão tá ali também, mano. Olha lá, o molocão não conseguiu subir não, velho. Que esterço. É doido. Firmeza. Valeu, filho. Um abraço. A situação é essa aí, né, mano? Olha o tamanho das crateras aqui, ó. Olha o tamanho dos buracos aqui, ó. É, ó. Ixi. A situação que tá aqui. E aí, mano, cê é doido, é? Só Jesus na causa, viu? Fala aí, cê tentou subir ali, cê é louco, mano. Essa rua aqui ninguém sobe, não, tio. Ninguém sobe, ninguém desce. E assim, abandonado. Impressionante, né, cara? Tem... Cê vai ter que dar a volta lá pelo Soares, né? Tem que dar a volta lá pelo Soares. Porque essa não tem condição de subir. Cê não sobe, não desce. Não faz, não tem carro fluente. E assim, é. Abandonado por todo mundo. Aqui tá abandonado, né? O bairro do Justino na quebrada tá abandonado, né? Sim. Ninguém aí, não importa. Pode crer. Falou. Tá certo. Aí a revolta do motorista que não conseguiu subir a rua Justino Mendes de Oliveira. E é assim, mano. Basta você parar aqui cinco minutos que matéria sobra aqui nas comunidades. Sobra. Sobra matéria, sobra gente pra falar dessa situação aí. Olha só. E aí? Agora é só vitória. 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 Agora é só vitória.